A sua festa junina começa aqui na AnimaFest, gente, corre pra cá, você vai encontrar fantasias adulto, infantis, femininas e masculinas, uma mais legal que a outra, e não vamos esquecer dos acessórios. Toda uma linha de acessórios, são chapéus, máscaras, balões, toda uma parte de decoração que tá linda, linda, são seis lojas em Campinas, você pode ligar na central de atendimento no 33062000 ou site animafest.com.br, vem pra cá.